Famílias do Colégio Arquimedes, para 2024 trazemos uma grande novidade, um verdadeiro marco na história de nossa instituição. Está em nosso DNA buscar sempre o mais alto nível de qualidade educacional. Para isso, desenvolvemos bons hábitos em nossos alunos e buscamos nos manter a par do que acontece no mundo para fornecer uma educação que realmente os prepara para os desafios do futuro. Hoje, nossos alunos aprendem robótica, desenvolvem seu raciocínio nas aulas de xadrez, o hábito da leitura com o projeto Leitura e aprendem a respeitar seus próprios sentimentos e as diferenças que existem entre cada indivíduo por meio do projeto Líder em Mim. Recebem um grande incentivo a praticar em esportes e são sempre acompanhados de perto por nossa equipe. Em 2024, os alunos do Infantil e Ensino Fundamental 1 receberão um presente. Eles serão bilíngues. Nossos pequenos terão cinco aulas de inglês por semana, em horário regular, usando material especializado em imersão na língua inglesa, o material da Systemic Bilingual, pioneiro em educação bilíngue no Brasil. Na verdade, não são aulas de inglês, e sim aulas em inglês. O maior foco é desenvolver atividades relacionadas ao dia a dia escolar, relacionadas às outras aulas que são desenvolvidas no colégio. Mas em inglês, dentro de poucos anos, todos os alunos que se formarem no Arquimedes estarão fluentes na língua inglesa e colherão todos os benefícios que vêm com o domínio do idioma. É um grande passo e estamos muito entusiasmados. Alunos Arquimedes, a partir de 2024, bilíngues. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti